Senhora das nuvens de chumbo, Senhora do mundo dentro de mim Raia dos raios, raia dos raios, raia dos raios Tempo bom, tempo ruim Senhora das nuvens de chumbo, da chuva de todo mundo dentro de mim Raia dos raios, raia dos raios, raia dos raios Tempo bom, tempo ruim Eu sou o céu, para as tuas tempestades O céu bate do meio no meio da tarde Eu sou o céu, para as tuas tempestades Deus apagou o céu, para as tuas tempestades Da chuva de todo mundo dentro de mim Raia dos raios, raia dos raios, raia dos raios Tempo bom, tempo ruim Raia dos raios, raia dos raios Raia dos raios, raia dos raios Tempo bom, tempo ruim Eu sou o céu, para as tuas tempestades Irre-aria dos raios Eu sou o céu, para as tuas tempestades Eu sou o céu, para as tuas tempestades Música Música